O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de conversão em lei da medida provisória, que tem o objetivo de evitar que hospitais e prestadores de serviço na área da saúde deixem de receber recursos públicos. A MP foi editada no dia 30 de setembro pelo Governo do Estado e suspende até o dia 31 de dezembro a obrigatoriedade de manutenção das metas previstas em contrato para receber repasses da Secretaria de Estado da Saúde. De acordo com justificativa apresentada pelo Governo do Estado, muitos hospitais precisaram cancelar ou adiar procedimentos eletivos durante a pandemia para priorizar o atendimento às vítimas de covid-19, o que impediu o cumprimento das metas.